Salve, salve rapaziada, salve, salve, vamos aqui, vamos mais um vídeo para a galera aí Agora antes de tudo eu quero deixar um salve aí para os meus brothers Que se inscreveu no canal aqui ontem Os cabeleireiros lá, os silicatos dos trabalhadores No momento eu não lembro o nome deles aqui Mas no próximo vídeo eu vou estar falando aí o nome deles Que eu acabei esquecendo, esqueci o nome deles aqui Mas é isso aí galera, quero deixar um salve para toda rapaziada Para rapaziada que curte meus vídeos, inscritos aí Deixar também um salve para rapaziada do Instagram, do Facebook Para toda a galera aí que curte meus vídeos aí Então é isso aí galera, mais um vídeo aqui para a galera Vamos dar um rolezinho aqui Só para não deixar a galera sem vídeo esse final de semana É muito chuvoso Então acaba que não dá para a gente gravar porque faz da chuva Mas faz isso aí No momento eu estou gravando aqui o meu celular Ainda não tenho câmera, como eu já falei em outros vídeos E esse celular não é a prova d'água Não é a prova d'água Então eu não posso gravar assim na chuva E hoje também está Hoje é sabadão, está querendo chover já Vamos dar um role aqui por perto Daqui a pouquinho a gente volta aí Para a galera ficar por dentro aí É, vamos aqui nessa estrada aqui Buracada para caramba essa estrada aqui Mas aí Goiânia, praticamente Goiânia toda está buracada né As fichas tudo de ruiz E aí ele complica O ar começa a empenar Aí ele vira aquela parceira aqui Mas é isso aí galera Então é isso aí É, quero deixar um salve para toda rapaziada Que curte o meu vídeo aí É, vamos aqui Dar uma passeada aqui próximo ao aeroporto É, é isso aí Vamos que vamos Então galera É isso aí Vamos pôr aqui na Minha charmosinha A buchinha está Zera Uma abadinha nela aqui Está zera Inclusive o pessoal acha que Às vezes que eu vou abastecer Caralho Se pegar essa moto hoje Vou botar logo Essa moto aqui tem Vou fazer coisinho Tentando nela O importante é o cuidado O importante é o cuidado do seu transporte É O que te leva para cima de baixo É É Você precisa ir em algum lugar Que ela te leva Então você tem que cuidar Às vezes o pessoal Larga a moto É Encher de lama Aí acaba estragando O motor da moto E Eu estou nos cuidados Com as coisas A ver se é patacaro A ver se é patacaro No transporte Essa aqui É E E acaba que deixa Mano É tomar conta Tentando 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 E acaba estragando Você vai mandar um salve Para mim aqui Então eu mando Para toda Rapaziada Porque as vezes eu esqueço Do As vezes eu me esqueço Do Mas eu Estaria mandar um salve Para toda rapaziada Beleza? Então é isso aí galera Vamos que vamos Mais um vinho Aqui para a galera Ah Goião Sapagão Muita chuva Outro Teve um temporal Aqui Algumas partes De Goião Na lagoa É isso aí galera Quero deixar um salve Para minha Cidade natal Utinga Bahia É isso aí Utinga Bahia Logo logo É Se Deus quiser Estar indo Passeada Agora É A situação Está meio complicada Para vocês acharem Mas é isso aí Vamos que vamos Mais um vídeo Para a galera Curtir aí Ficar ligado É É isso aí galerinha Não esqueça de deixar Seu joinha Vamos que vamos É isso aí galera É Quer deixar um salve aí Vamos deixar um salve Para a rapaziada É Sem não lembrar De todos aí Vocês É Vem ver se vocês falam aí É Quero deixar um salve aí É Para o Neurinho José Neto Para o Rodrigo Para o Dobro Viteon É Sebastião Onderson E Para a rapaziada aí galera Se eu esqueci de alguém Eu falo Quero deixar um Também lá para o Mineirinho Lá Para o Lá da Marcenaria também É Para o Moxará Para o outro Marcelino É Também para o Sandro Também lá da Marcenaria Mostra Também E para toda rapaziada Que está curtindo aí Beleza É Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos Mais um vídeo Para a galera aí Que vem ficar do lado É É É isso aí galerinha Mais um vídeo Para a galera aí Que tá ligado É isso aí Vamos que vamos Vem para aí galera Tchau 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 Tchau